Tudo bom moçada? Conversa de hoje da gente a respeito lá de fatores de risco para doenças cardiovasculares, sendo que o primeiro que eu queria discutir a relação entre colesterol e doenças cardiovasculares. Em vídeos passados a gente conversou com vocês a respeito lá de colesterol, que é um tipo de lipídio, que se associa com proteínas formando as lipoproteínas de colesterol, sendo que elas são basicamente HDL, a lipoproteína de alta densidade, e o LDL, a lipoproteína de baixa densidade. Como é que é a mesma diferença? O HDL moçada é basicamente mais proteína do que colesterol e o objetivo dele é transportar colesterol dos vários tecidos do corpo para o fígado, onde o colesterol é armazenado ou é eliminado na forma de bile através das fezes. E é por isso que o HDL é apelidado de colesterol bom. Ele meio que limpa o organismo de colesterol, tira o colesterol de outras áreas, leva para o fígado, ou eu guardo, ou eu jogo fora. Já o LDL, ele é mais colesterol do que proteína. E o objetivo dele é transportar colesterol do fígado aos tecidos, inclusive a parede dos vasos, de maneira que ele pode formar ateromas, as chamadas plaquinhas de colesterol, que aumentam para caramba o risco lá de doenças cardiovasculares. Por esse motivo, o LDL é apelidado de colesterol ruim. É ele que vai estar aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Para entender como é que o LDL, a lipoproteína de baixa densidade, se infiltra na parede dos vasos para poder formar ateromas, placas de colesterol, que tal lembrar um pouquinho para vocês como é que funciona a estrutura de uma artéria, né? Vasos sanguíneos lá, que de maneira geral, carregam sangue arterial. Tá aí moçada? Uma artéria, né? Se você pega a artéria em corte, ela apresenta algumas camadas em relação ao tecido dela, você tem lá a túnica adventícia. Túnica adventícia, ela é feita de tecido conjuntivo, ela é a camada mais externa. Segunda camada se chama túnica média, ela é constituída de músculo liso e ela é a camada mais espessa na parede da artéria. Você tem a túnica íntima, constituída de tecido conjuntivo e tecido epitelial, ela é a mais interna e a mais delgada dela. Com um detalhezinho, hein? Na túnica íntima, chamamos pelo nome de endotélio, o epitélio dessa túnica íntima. Então, a túnica íntima, ela é conjuntivo, mas epitélio. O epitélio, ele é chamado de endotélio. E a região do meio almoçada aí, chama luz ou lúmen do vaso, é o buraco, por assim dizer. Estemo luz, estemo lúmen, ele é exatamente o buraco, o espaço de uma cavidade. Quando alguém falar em luz do intestino, é o buraco do intestino onde o alimento vai lá e acaba transitando. Se alguém falar, por exemplo, em luz do vaso sanguíneo, é o buraco dentro do vaso sanguíneo onde o sangue acaba circulando. Para que você tenha lá a formação de uma placa de ateroma, de uma plaquinha de colesterol, tudo começa com a lesão na parede de um vaso sanguíneo. Quem é que causa essa lesão na parede do vaso? Gente, pode ser uma reação inflamatória devido a algum fator, algum fator que causa a inflamação. Pode ser, por exemplo, hipertensão. Pressão alta devido a alta volemia, devido ao alto volume de sangue. Começando, por exemplo, que quando você tem muito sal no seu sangue, esse sal atrai água por osmose. No que o sal atrai água por osmose para o sangue, aumenta o volume do sangue e aumenta a pressão. Essa hipertensão, essa pressão alta devido ao aumento no volume do sangue, pode danificar a parede do vaso, causando, moçada lá, a ruptura do endotélio. Endotélio é o epitélio da camada mais interna. É uma camada bem fininha, gente. Esse endotélio, quando ele rompe, permite que o LDL infiltre na parede do vaso. Quando o LDL infiltra na parede do vaso, macrófagos, que são células de defesa, acabam fagocitando, entre aspas, devorando o LDL. E à medida que o macrófago acumula grandes quantidades de LDL, ele passa a se chamar de célula espumosa. Por que o nome célula espumosa? Porque parece que tem uma espuminha dentro dela, que é exatamente o LDL, o colesterol ruim, que foi fagocitado. O conjunto de células espumosas recebe o nome de estrias gordurosas. Sendo que as estrias gordurosas, elas são a prévia para a formação da placa de ateroma, para a formação da placa de colesterol. O que acontece? É que à medida que você tem a formação das estrias gordurosas, esse acúmulo de células espumosas, as células espumosas acabam morrendo. Gente, elas morrem porque o excesso de colesterol dentro atrapalha o metabolismo. Então, eu estava conversando que o macrófago, o macrófago é uma célula de defesa, fagostou o LDL, acumulou quantidades tão grandes de LDL, que ele passa a ser chamado de célula espumosa. Nessa brincadeira, o LDL prejudica o funcionamento da célula espumosa, do macrófago com o LDL, e a célula espumosa morre. Quando a célula espumosa morre, eu tenho um ateroma. O ateroma, ou placa ateromatosa, é exatamente o conjunto de células espumosas mortas que você tem lá na parede do vado sanguíneo. Sendo que tem um detalhe, hein? Quando as células espumosas morrem, elas liberam colesterol. Isso leva à liberação de substâncias inflamatórias, que vão acabar atraindo outros macrófagos, que vão também fagocitar o colesterol, que também vão virar as células espumosas, também vão morrer, e com isso o ateroma vai acabar crescendo. Notem bem que o ateroma, ou a placa ateromatosa, é o acúmulo de material entre a túnica íntima e a túnica média. Nesse material eu tenho restos de macrófagos, que são as células espumosas mortas. Eu tenho colesterol, tecido conjuntivo cicatricial e normalmente cálcio. Esse cálcio é o cálcio que você tem no sangue, no ambiente, que acaba se acumulando também na formação lá do ateroma. Que tal eu explicar tudo isso que eu acabei de mencionar de outro jeito? Tá lá a moçada do vado sanguíneo, tá lá o LDL, lipoproteína de baixa densidade, colesterol ruim dentro do sangue, e eu tenho lá o endotélio, né? O endotélio é a camada mais interna do vado sanguíneo, uma camada bem fininha, feita de tecido epitelial. Um belo dia acontece uma lesão, volta a dizer, essa lesão, por algum motivo, uma reação inflamatória causada por alguma substância tóxica, pelo próprio fato do volume de sangue estar alto, como eu falei lá, devido à ingestão excessiva de sal, e nessa brincadeira, devido à lesão, o endotélio rompe. No que o endotélio rompe, o LDL, ele infiltra, olha que ele entra na parede do vaso, e no que o LDL infiltra, os macrófagos começam a chegar juntos, e esses macrófagos, então, fagocitam o LDL. Quando o macrófago fagocita o LDL, ele vai ser chamado agora de célula espumosa. Vai fagocitando, e vai fagocitando, e vai fagocitando o LDL, e você tem vários macrófagos formando células espumosas. Sendo que o conjunto de células espumosas, a gente vai chamar de estrias gordurosas. Olha que as estrias gordurosas, elas vão se formar entre a túnica íntima e a túnica média, que é exatamente onde eu tenho a formação da placa de ateroma. Agora, como é que isso vai acontecer? Já já as células espumosas começam a morrer devido ao acúmulo de colesterol, e aí eu tenho uma placa de ateroma. Então, a placa de ateroma são as células espumosas mortas pelo acúmulo de colesterol. Quando essas células morrem, elas liberam colesterol, liberam substâncias inflamatórias, que vão acabar atraindo mais macrófagos, no que atras mais macrófagos, a placa vai acabar incorporando mais colesterol, mais células espumosas, e com isso o ateroma vai acabar crescendo. Opa, o ateroma grandão. Um detalhe extra é que o ateroma acumula cálcio, no que o ateroma acumula cálcio, a parede do vaso vai perdendo elasticidade, e você vai estar diante de uma doença chamada de aterosclerose. Vem cá, gente. Tem diferença entre aterosclerose e arteriosclerose? Tem, são nomes bem parecidos, mas toma cuidado que não é a mesma coisa não. A aterosclerose, escrito do jeitinho que está aí, é um enrijecimento, é a perda de elasticidade da parede do vaso sanguíneo. E nós temos várias causas possíveis. Idade avançada e a aterosclerose, os principais. Olha aqui, a aterosclerose. Olha que é escrito de maneira diferente, hein? Então tem arteriosclerose, que é o enrijecimento do vaso sanguíneo, e tem a aterosclerose, que é a formação de placas de ateroma. Essas placas de ateroma muitas vezes são calcificadas e acabam levando à arteriosclerose. Percebam bem que a aterosclerose, as plaquinhas de colesterol, as plaquinhas de ateroma, elas acabam levando à arteriosclerose. Elas acabam levando à arteriosclerose ao enrijecimento da parede do vaso sanguíneo, nesse caso, moçada lá, com a perda de elasticidade, o risco desse vaso sanguíneo acabar quebrando. A gente, moçada, novamente mostrei com vocês. A estrutura do vaso sanguíneo, você tem aí um grande ateroma, o ateroma acumula cálcio, a parede do vaso perde elasticidade, você tem lá a aterosclerose. A aterosclerose, a plaquinha de colesterol, levando à arteriosclerose, levando ao enrijecimento. Mas o que é que me interessa agora? Que eu queria que vocês notassem que devido à presença do ateroma, diminuiu o calibre da luz do vaso. Antes eu tinha um espação para o sangue circular, e agora espaço é menor. Como espaço para o sangue circular é menor, isso acaba levando a aumento na pressão naquela área. No que aumenta a pressão do sangue, você estará diante de um quadro de hipertensão arterial. Ou seja, a famosíssima pressão alta. Que tal se eu representar de outro jeito, certo? Está aí, gente, uma artéria normal, e o fluxo de sangue acontecendo normalmente. E lá está uma artéria estreita. A artéria estreita é devido lá à formação da placa de ateroma. Notem bem que o calibre da luz diminui, o calibre, calibre diâmetro, né? Então o diâmetro da luz diminui, o espaço para o sangue circular diminui. No que espaço para o sangue circular diminui, o resultado dificulta a passagem de sangue, aumenta a pressão do sangue, você vai ter hipertensão arterial. Pressão arterial normal é o famoso valor de 12 por 8. O que significa mesmo esse valor de 12 por 8? 120 milímetros de mercúrio de pressão na sístole, que é a contração do coração, 80 milímetros de mercúrio de pressão na diástole, que é quando o coração relaxa. Então quando você fala que a pressão do sangue, a pressão das artérias, normalmente é 12 por 8, 120 milímetros de mercúrio na sístole, 80 milímetros de mercúrio na diástole, quando o coração contrai, pressão máxima, quando o coração relaxa, pressão mínima. Já a hipertensão arterial, a pressão alta, são valores acima de 14 por 9 ou de 13 por 8. Ou seja, 140 por 90, 130 por 80. Na verdade, né moçada? Varia muito de autor. Você vai nesse caso lá, olhar autores diferentes, alguns falam em 140 milímetros de mercúrio na sístole por 90 milímetros de mercúrio na diástole, 14 por 9, ou então 130 por 80, 13 por 8. Mais ou menos em cima nesse caso desse valor. Fato é que a hipertensão arterial, ela recebe um apelido super gramático de a morte silenciosa. Por que esse apelido tão dramático? Por que chamar de a morte silenciosa? Primeiro, porque normalmente ela não tem sintomas evidentes. Eu estou aqui de boa, minha pressão sanguínea pode estar altíssima e eu não tenho sintoma nenhum. Pode até ser que eu tenha sintomas. Às vezes, pressão alta causa inchaços nos pés, por exemplo. Às vezes, às vezes não causa sintoma nenhum. Às vezes eu tenho lá a pressão altíssima e estou aqui aparentemente de boa. Dá o apelido morte silenciosa, que não tem sintomas evidentes. E morte, porque é a principal causa de morte no homem. As doenças relacionadas à pressão alta são as causas número um de morte em relação à espécie humana na atualidade. Agora, como é que a hipertensão arterial pode levar alguém à morte? Ora, hipertensão arterial, quando a pressão do sangue está muito alta, pode levar à ruptura de vasos sanguíneos. Quando o vaso sanguíneo rompe, sangra, sangra e coagula. No que alguém diz, Ah, Landim, coagula, que ótimo, né? Não, não necessariamente. Porque quando coagula, pode haver obstrução do vaso sanguíneo por um coágulo. Tecnicamente, esse coágulo, ele é chamado de trombo, quando ele se forma lá dentro do vaso sanguíneo, e com isso você vai ter um episódio chamado de trombose ou tromboembolismo. Trombose ou tromebolismo é a obstrução do vaso sanguíneo por um trombo. É o entupimento do vaso sanguíneo por um trombo, por um coágulo, que se forma dentro do vaso. Ou seja, um dos problemas é entupir o vaso sanguíneo. Entupir o vaso sanguíneo pelo trombo, entupir o vaso sanguíneo pelo coágulo. Só que tem outro problema. Você tem a possibilidade de arrancar o ateroma, às vezes a pressão do sangue é tão alta que acaba empurrando aquela plaquinha de colesterol e o ateroma é destacado. Lá na frente, pode ser que o ateroma promova a obstrução de um vaso sanguíneo. E aí você vai ter embolia, o nome nessa situação. Notem que ambos os casos entopem, né? Ou pode entupir pelo trombo ou pode entupir pela própria placa de colesterol. Inclusive, a gente aproveita para lembrar de alguns termos, né? O termo embolia, um nome muito famoso lá em medicina, é a obstrução do vaso sanguíneo por algum tipo de corpo. Pode ser um ateroma, pode ser, por exemplo, um trombo. Daí embolia é um nome genérico. Alguma coisa entupiu o vaso sanguíneo. Embolia. Seja lá quem for, pode ser um ateroma, pode ser um trombo, podem ser gases, qualquer coisa. Já o termo trombose é um tipo específico de embolia. Trombose é um caso especial de embolia, onde eu tenho a obstrução do vaso sanguíneo por um trombo, por um coágulo nesse caso. Tanto é que no caso da trombose, eu posso chamar de tromboembolismo. Peraí, peraí, que eu vou repetir. Então, embolia é um nome genérico. Alguma coisa entupiu o vaso sanguíneo. Não me interessa quem. Chamarei de embolia. Pode ser um coágulo, pode ser uma placa de ateroma, alguma coisa. Quando a embolia, especificamente, é devido, moçada, a um coágulo, é devido a um trombo, aí nesse caso, eu vou chamar de trombose ou tromboembolismo. Então, olha que a trombose e o tromboembolismo é um tipo de embolia. Beleza, né? O vaso sanguíneo entupiu. E agora? E agora que você tem uma obstrução do vaso sanguíneo, o sangue não passa. Interrumpe o fluxo de sangue. Quando interrompe o fluxo de sangue, você vai ter um quadro chamado de isquemia. Se você tem a interrupção do fluxo de sangue, isquemia, vai faltar oxigênio em alguma área. A deficiência de oxigenação nos tecidos leva a hipóxia, anóxia, hipo, pouco oxigênio, anóxia, A, sem oxigênio. Ou porque tem pouco oxigênio, ou porque não tem oxigênio de jeito nenhum, algum tecido vai morrer. E no que o tecido morre? Se é no coração, você vai ter um infarto do miocárdio, se é no cérebro, você vai ter um acidente vascular cerebral, também chamado de AVC, ou derrame. Então, o meu medo de você ter entupimento de um vaso sanguíneo, a obstrução de um vaso sanguíneo, é você cortar o fluxo de sangue, isquemia, cortar o fluxo de oxigênio, hipóxia, anóxia, e levar à morte de um tecido. Dependendo de onde isso acontece, problemas muito sérios, hein? Você pode acabar tendo infarto, você pode acabar tendo derrame. Ah, uma lembrança clássica. Muitas pessoas de idade mais avançada tomam frequentemente uma medicação chamada de ácido acetil salicílico, o bom e velho é a S, princípio ativo, por exemplo, da aspirina. Por que a moçada, em idade mais avançada, muitas vezes toma a S? Porque o A S inibe a coagulação do sangue. Bacana, né? Porque quando você pergunta para uma pessoa mais idosa, ah, por que você toma a S? Muitas vezes o cara diz assim, para afinar o sangue. É uma maneira que se arranjou popularmente de explicar que o A S não deixa o sangue coagular, então evita a formação de trombos, previne contra trombose. Previne, nesse caso, contra o entupimento do vado sanguíneo para um coágulo, para um trombo. Por que que em pessoas mais velhas isso acaba sendo um risco mais aumentado? O que acontece é que em pessoas mais velhas o coração já não funciona muito bem, então a pessoa mais velha, é claro, tende a ter uma certa insuficiência cardíaca e o coração fraquinho, o sangue não circula direito. E quando o sangue não circula direito, ele tem um risco maior de coagular espontaneamente. Então toda vez que o sangue está muito devagar, toda vez que o sangue está muito lento, ele pode coagular espontaneamente. No que ele coagula espontaneamente, ele acaba formando um coágulo, um trombo, que pode causar trombose e tromboembolismo, entupir um vado sanguíneo, levar ao infarto, levar a um derrame. E aí o A S evita que isso acontece. Notem bem que estamos conversando sobre fatores de risco para doenças cardiovasculares e o primeiro deles diz lipidemia. Que tal a gente traduzir o nome? Diz quer dizer alteração, lipidilipídio, hemia no sangue. Então a alteração na quantidade de lipídios, particularmente colesterol, no sangue, envolve altos níveis de LDL e colesterol, de colesterol ruim, baixos níveis de HDL e colesterol, de colesterol bom. Ou seja, muito colesterol ruim, pouco colesterol bom, vai acabar sendo problemático. Landinho que pode levar alguém a ter muito colesterol ruim, a ter pouco colesterol bom. Algumas causas, né? pré-disposição genética. Então nós sabemos que existem lá alguns genes que eles acabam dificultando você remover a LDL do sangue. Então a LDL tende a se acumular e o LDL alto acaba sendo arriscado. Mas gente, claro, além da propensão genética, fatores dietéticos, eles são importantíssimos para a gente analisar. quando nós falamos em fatores dietéticos, a gente lembra lá que o colesterol no sangue, ele deve estar dentro de alguns níveis. Ninguém tem que saber isso decorado, tá? É meramente ilustrativo. Mas o colesterol total, ele tem que estar lá abaixo de 200 miligramas, né? 100 ml de sangue. Colesterol ruim, abaixo de 130 miligramas. Você tem que estar o colesterol bom, abaixo lá de 40. Uma vez, moçada, que você tenha esses valores em relação ao seu sangue e sair, moçada, tá beleza. Se você tiver colesterol ruim demais ou colesterol bom de menos, isso vai ser problemático para você. Como é que a gente pode controlar os níveis de colesterol no sangue para evitar que o colesterol ruim passe de 130, que o colesterol bom caia abaixo de 40? Para evitar que o colesterol total fique lá acima de 200? Para manter dentro dos níveis legais. Então, o total abaixo de 200, o ruim abaixo de 130 e o bom abaixo de 40. Uma das coisas a fazer é exatamente regular as gorduras, os óleos, em relação à sua dieta. Para poder falar da influência das dietas nos níveis de colesterol, uma lembrança sobre gorduras e óleos, uma rápida lembrança da diferença entre eles. Gorduras, elas são sólidas, óleos são líquidos. Gorduras são saturadas, óleos são insaturados. Aproveito para lembrar, uma cadeia saturada só tem ligações simples, enquanto que uma cadeia insaturada ela tem ligações duplas ou ligações triplas, por exemplo, uma ligação dupla. Por que essa lembrança? Porque gorduras saturadas, ou seja, saturadas, só tem ligações simples. Elas aumentam o LDL, colesterol ruim, e diminuem o HDL, colesterol bom. Então as gorduras saturadas, gente, elas são as piores em relação aos níveis de colesterol. Então a gordura saturada, aumenta o ruim e diminui o bom. Sendo que gorduras saturadas são de origem animal, carne, leite, ovos. Ou seja, você pega gordura animal, muito ovo, muita manteiga, que é derivada de leite, muita carne, especialmente carne mais gordurosa, gente, gorduras saturadas. Aumenta o ruim, diminui o bom. Já os óleos poliinsaturados, vamos lá, óleos, né, poliinsaturados, com várias ligações duplas. Então quando eu falo que é insaturado, é que tem ligação dupla, poliinsaturados, com várias ligações duplas, eles são legais. Eles diminuem o colesterol ruim, mas também diminuem o colesterol bom. Na verdade, os poliinsaturados, diminuem o colesterol total. Diminuem o LDL, diminuem o HDL. Eles podem ser de origem animal, como os óleos de peixe e de água fria, o famoso ômega 3, um dos motivos pelo qual o ômega 3, do sushi, do sashimi e de salmão, é legal, baixa o colesterol total, baixa o ruim. Infelizmente, também baixa o bom, mas baixa o ruim, mas podem ser de origem vegetal. Tem vários óleos vegetais, que são poliinsaturados. Nós temos ainda os óleos que são monoinsaturados. Mono. Eles têm uma ligação dupla. Eles são os mais legais. Os óleos monoinsaturados, diminuem o colesterol ruim LDL, e aumentam o colesterol bom HDL. Ou seja, diminuem o ruim, e aumentam o bom. Eles são basicamente de origem vegetal, encontrados em azeite de oliva, castanhas, nozes, e aí vai. O resultado, de uma dieta, rica em azeites, em nozes, em castanhas, ajuda a baixar o colesterol ruim, e aumentar o colesterol bom. Só tomo cuidado, com a maneira de você falar. De vez em quando, você escuta alguém falando assim, azeite tem colesterol bom. E aí gente, essa frase, ela está errada. Por que ela está errada? Por dois motivos. Primeiro, nenhum alimento possui colesterol bom, ou colesterol ruim. Ou ele tem colesterol, ou ele não tem. Colesterol bom, ou colesterol ruim, é o colesterol no sangue, associado a proteínas, na forma de lipoproteínas. Então, você não pode dizer que nenhum alimento, tem colesterol bom, ou tem colesterol ruim. Isso não existe. Ou ele tem colesterol, ou ele não tem. Bom ou ruim, é a lipoproteína de colesterol, é no sangue, associada a proteínas, aí você fala em HDL, LDL, colesterol ruim, colesterol bom. O segundo erro moçada dessa frase, azeite tem colesterol bom, é que azeite é de origem vegetal. E lembrem-se, que não há colesterol em vegetais. Ou seja, azeite não tem colesterol de jeito nenhum. De modo que, sabe como é que essa frase, ficaria legal? Azeite estimula a produção de colesterol bom. Aí é diferente. Quando eu falo que o azeite estimula a produção de colesterol bom, agora essa frase, ela está legal, essa frase está verdadeira, não é que o azeite tenha colesterol bom. Nenhum alimento tem colesterol bom ou ruim, e o azeite é vegetal, não tem colesterol, é de jeito nenhum. Entretanto, o azeite estimula você, a produzir mais colesterol bom, e menos colesterol ruim. Daí o azeite, ele é muito bacana. Cuidado, hein? O azeite é muito bacana, mas na forma de fritura, a fritura satura o óleo. No que a fritura satura o óleo, o óleo é insaturado, só que quando ele satura, ele passa a ser gordura saturada, e no que o óleo frito, passa a ser gordura saturada, aumenta o LDL, diminui o HDL. Então, notem bem que a minha preocupação não é com óleo. Se você comer esse óleo vegetal cru, óleo de soja que seja, deve ser horrível cru, mas tá, se você comer esse óleo vegetal cru, não tem problema, cara, não tem problema em relação, assim, aos altos níveis de colesterol. Porque óleo vegetal, óleo de soja, é poliinsaturado, ele vai, moçada, fazer a diminuição do colesterol total. Diminui o ruim, diminui o bom. Então o problema não é com óleo, é com a fritura. Porque quando você usa o óleo na fritura, a fritura satura o óleo. No que a fritura satura o óleo, passa a ser gordura saturada, no que passa a ser gordura saturada, começa a aumentar o colesterol ruim, e diminui o colesterol bom. Por isso, gente, cuidado com a fritura. Azeite cru não é tão problemático, óleo cru não é tão problemático. É muito calórico, né? Do ponto de vista de calorias, do ponto de vista de engordar, óleos são muito calóricos. Mas do ponto de vista, moçada, cru, tanto o azeite quanto o óleo de colesterol, não me preocupo tanto. Agora ele frito, aí a história é outra. Ele frita, ele passa a ser de alto risco para a saúde, nesse caso. Outra lembrança é que óleos vegetais, poliinsaturados, eles a princípio são líquidos. Entretanto, através de uma técnica química, de adição de hidrogênios, de hidrogenação, eu posso saturar algumas ligações, e transformar eles em gordura vegetal. A gordura vegetal, ela é menos insaturada, ainda é insaturada. Ainda tem ligações duplas. Mas como ela é menos insaturada, ela não é mais líquida, ela é pastosa. E como ela é pastosa, ela vai acabar podendo ser utilizada como cremes, como por exemplo, da margarina, gordura vegetal hidrogenada. Sendo que ela é mais conhecida com o nome de gordura trans, a famosa gordura trans. Então olha que eu peguei um óleo, que tinha várias ligações duplas, adicionei hidrogênios, saturei algumas ligações, transformei ela em gordura vegetal hidrogenada, que ainda tem ligações duplas. Ela ainda é insaturada, só que na forma de gordura trans. Gordura trans, gente, apesar de ser insaturada, ela tem efeito semelhante ao da gordura saturada. Por isso que gordura trans é tão perigosa. Ela aumenta o LDL, ela diminui o HDL. Então gordura trans é que nem gordura animal. Não é bacana. Aumenta o ruim, diminui o bom. Outros fatores de risco para doenças cardiovasculares. Obesidade, claro, o acúmulo de gordura. Predispõe a formação do colesterol. Afinal de contas, 90% do colesterol é você quem produz. O sedentarismo, número 1, porque ele predispõe a obesidade. Número 2, porque ele diminui a angiogênese. Angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos. E, gente, nesse aspecto, ao contrário do sedentarismo, exercícios físicos são muito legais. No que eles estimulam a angiogênese, a formação de novos vasos, isso facilita a oxigenação do miocárdio, do músculo do coração. Então, se você se exercita, o coração tem mais vasos sanguíneos. No que o coração tem mais vasos sanguíneos, aumenta a chegada de sangue, aumenta a chegada de oxigênio, e diminui o risco de infarto, diminui o risco de problemas cardíacos por causa disso. Também são fatores de risco para doenças cardiovasculares, fatores dietéticos como muito sal, muita gordura e muito colesterol, e muito carboidrato. Afinal de contas, o carboidrato, ele vai acabar virando em excesso gordura. Ah, também a ingestão de pouca fibra. Então, fibras ajudam a controlar o colesterol no sangue. Mas o importante fator de risco é o estresse, a vida moderna, né moçada? O estresse promove a liberação do hormônio adrenalina, adrenalina promove vasoconstrição periférica, ou seja, contrai os vasos sanguíneos, e no que contrai os vasos, leva a hipertensão arterial. Dá estresse, adrenalina, contrai os vasos, aumenta a pressão. E gente, um último que eu queria lembrar, tabagismo, né? O hábito de fumar. A nicotina promove a liberação de adrenalina, e como eu acabei de comentar, adrenalina promove vasoconstrição periférica, contrai os vasos sanguíneos, e leva a pressão alta. Daí, cigarro, gente, é o hábito humano mais relacionado a doenças em geral, né? E você tem no cigarro, no fumo, dois principais componentes tóxicos, a nicotina e o alcatrão. Sendo que a nicotina está relacionada a problemas cardiovasculares, devido ao lance de estimular a liberação de adrenalina, vasoconstrição, aumento de pressão. E o alcatrão é um conjunto de hidrocarbonetos aromáticos de derivados de benzeno. O principal deles se chama benzopireno e, gente, relacionado ao câncer, né? Daí, quando você fala lá que cigarro dá câncer, a culpa não é da nicotina, a culpa é do alcatrão. A nicotina está relacionada com problemas cardiovasculares, infarto, derrame e etc., enquanto que o alcatrão está relacionado ao câncer. E que tal só uma questãozinha para a gente finalizar? Dá uma olhada aí, moçada, nessa questão. Ele quer que você analise as duas afirmações para ver quem é verdadeiro e quem é falso. No item 1, em gerar indivíduos com níveis elevados de LDL, muito colesterol ruim. Em níveis baixos de HDL, pouco colesterol bom. Só aqueles com menor risco de doenças cardiovasculares, opa, está falso aí, hein, moçada. Muito LDL e pouco HDL, o risco de doenças cardiovasculares é aumentado. No item 2, HDL é a abreviação para lipoproteína de alta densidade, até aí tudo beleza, a qual remove o excesso de colesterol na parede dos vasos e leva para o fígado. Então, o papel do HDL é tirar colesterol do corpo, levar para o fígado, onde você guarda o colesterol ou elimina o colesterol nas fezes, na forma de bile, até aí tudo beleza, evitando a formação de placas de ateroma nos vasos. Beleza? O HDL é o colesterol bom exatamente porque ele evita a formação de placas de ateroma, o item 2 verdadeiro. Isso quer dizer que 1 está falso, 2 está verdadeiro, automaticamente, analisando os itens, a opção correta é a letra D de dado. A seção 1 falsa, a seção 2 verdadeira, como sempre, moçada, um prazer e até o próximo encontro.